pela defesa da liberdade e hoje eu vim trazer um artigo puramente sobre economia faz já... eu estou falando muito sobre política e eu quero abordar mais o tema de economia então eu estava buscando um tema puramente econômico e algum tema que eu achasse bem interessante alguma coisa que fosse contribuir no entendimento de economia de vocês e eu encontrei o artigo perfeito a gente vai falar sobre Kirzner, Israel Kirzner e processo de mercado Kirzner, para quem não conhece é um economista austríaco, ainda vivo eu não sei qual que é a descendência dele não tenho certeza onde que ele nasceu mas é um economista da escola austríaca brilhante, brilhante e ele quase ganhou o prêmio Nobel de economia em 2014 ele perdeu para um keynesiano e os austríacos ficaram putos enfim, o cara é muito bom esse artigo vai falar sobre dinâmica de mercado como não existe equilíbrio de mercado e é um assunto assim, ótimo para falar espero que vocês gostem e aqui vou eu esse artigo foi publicado no dia 2 de novembro de 2013 no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil escrito por Israel Kirzner o nome do artigo, o título do artigo o mercado é um processo dinâmico e não apresenta equilíbrio é um artigo um pouco longo, são sete páginas então eu vou começar a leitura e no final eu faço as minhas considerações um aspecto característico da abordagem austríaca da teoria econômica é sua ênfase de que o mercado é um processo e não apenas uma configuração de preços qualidades e quantidades que são consistentes entre si de modo a produzir uma situação de mercado em equilíbrio esse aspecto da economia austríaca está intimamente associado ao descontentamento com o uso generalizado do conceito de concorrência perfeita é interessante notar que mesmo entre economistas de convicções bastante divergentes dentro da tradição austríaca todos demonstram um desencanto característico com a ênfase ortodoxa dada tanto em relação ao equilíbrio como também em relação à concorrência perfeita assim, a bem conhecida posição de Josef Schumpeter sobre essas questões é notavelmente próxima da de Ludwig von Mises Oscar Morgenstern em um importante artigo sobre teoria econômica contemporânea expressou as mesmas críticas austríacas à moderna teoria econômica Equilíbrio e processo Ludwig Lachmann revelou que sua insatisfação com a noção de equilíbrio envolve essencialmente o uso da construção do equilíbrio geral walrasiano em detrimento da utilização do simples equilíbrio parcial marchaliano mas é precisamente utilizando a construção de um mercado simples com apenas um tipo de bem e no curto prazo que demonstrarei algumas das deficiências da abordagem do equilíbrio em nossas salas de aula desenhamos a intersecção marchaliana para descrever uma situação de oferta e demanda competitiva e depois prosseguimos explicando como o mercado entra em equilíbrio apenas quando se atinge o preço correspondente à intersecção das curvas então agora tem um gráfico que é aquele gráfico característico em forma de x você tem uma curva de demanda decrescente uma curva de oferta crescente no ponto onde elas se cruzam você tem uma quantidade e um preço de equilíbrio essa intersecção é o chamado ponto de equilíbrio é esse gráfico que ele está falando vou retomar a leitura agora normalmente a explicação sobre a determinação do preço de mercado para por aí praticamente concluindo que o único preço possível é o preço de equilíbrio de mercado algumas vezes tratamos da questão de como podemos estar certos de que há realmente uma tendência de que o preço de intersecção será atingido nesse caso a discussão prosseguirá em termos da versão valrasiana do processo de equilíbrio suponha como costumamos dizer que o preço esteja acima do preço de intersecção sendo assim a quantidade do bem que as pessoas estão preparadas para ofertar é no agregado maior do que a quantidade total que as pessoas estão preparadas para comprar haverá estoques não vendidos que fará o preço diminuir por outro lado se o preço estiver abaixo do preço de intersecção haverá um excesso de demanda forçando o preço para cima assim costumamos explicar haverá uma tendência para que o preço gravite em direção ao ponto de equilíbrio no qual a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada essa explicação tem um apelo simples porém eficaz entretanto quando o preço é descrito como estando acima ou abaixo do equilíbrio entende-se que apenas um único preço prevalece no mercado uma pergunta incômoda então seria como sabemos qual é esse preço único antes de termos atingido o equilíbrio pois certamente é um preço único um preço único somente pode ser estipulado como resultado do processo de equilíbrio em si ao menos neste quesito a explicação valhasiana sobre a determinação do preço de equilíbrio é nula novamente a explicação valhasiana normalmente pressupõe concorrência perfeita onde todos os participantes do mercado são tomadores de preço mas se há apenas tomadores de preço participando do processo não está claro como que os estoques são vendidos ou a demanda não atendida provoca mudanças no preço se ninguém pode influir no preço como os preços sobem ou descem a explicação marchaliana do processo de equilíbrio normalmente não apresentada nas discussões em sala de aula é similar à valhasiana porém utiliza a quantidade em vez de preço como a principal variável de decisão em vez de desenhar linhas horizontais de preços no diagrama de oferta e demanda para mostrar um excesso de oferta ou uma demanda não atendida o procedimento marchaliano utiliza linhas verticais para delimitar os preços de demanda e os preços de oferta para determinadas quantidades nesse procedimento a ordenada de um ponto a ordenada de um ponto sobre a curva de demanda indica o preço máximo em que uma quantidade representada pela abscissa do ponto abscissa assim que é eixo x lembrem de abscicha será vendida se esse preço for maior do que o correspondente preço de oferta o preço ao qual a mesma quantidade será oferecida pela venda quantidades maiores serão colocadas à venda o contrário ocorre quando o preço de oferta excede o preço de demanda e assim a existência de uma tendência em direção equilíbrio foi supostamente demonstrada esse procedimento também faz muitas pressuposições ele toma como certo que o mercado já sabe quando o preço de demanda da quantidade disponível está excedendo o seu preço de oferta ora mas o desequilíbrio ocorre precisamente porque os participantes de mercado não sabem qual é o preço de equilíbrio em uma situação de desequilíbrio normalmente não se sabe qual é a quantidade nem qual é o preço mais alto ou mais baixo pelo qual essa quantidade pode ser vendida preenchida dos ofertantes assim não está claro como que o fato de a quantidade de bens no mercado ser menor do que a quantidade de equilíbrio irá garantir que as decisões dos participantes de mercado sejam modificadas de modo a aumentar essa quantidade claramente nenhuma dessas explicações sobre como se dá o alcance do equilíbrio é satisfatória pela perspectiva austríaca que enfatiza o papel do conhecimento e das expectativas as explicações acima pressupõem tacitamente muitas coisas o que precisamos é de uma teoria sobre o processo de mercado que leve explicitamente em conta as alterações sistemáticas nas informações e nas expectativas sobre as quais os participantes de mercado atuam e que explique como essas alterações irão levar os participantes em direção a solução de equilíbrio e de fato o ponto de vista austríaco nos ajuda a conceber tal teoria a alocação robinsiana e a ação misesiana ao desenvolver uma teoria viável para o processo de mercado devemos levar em conta o papel muito negligenciado do empreendedorismo a omissão do empreendedorismo na análise econômica moderna é uma consequência direta da preocupação geral com a situação final de equilíbrio para podermos entender a distinção entre uma teoria baseada no processo de mercado a qual faz referência ao empreendedorismo e uma teoria baseada no equilíbrio de mercado a qual ignora o empreendedorismo será útil compararmos o conceito misesiano de ação humana com o conceito econômico utilizado por lord robins a saber o processo de decisão de alocações devemos nos recordar que lord robins definiu a economia como a ciência que lida com um aspecto alocativo das relações humanas isto é as consequências advindas do fato de que os homens direcionam e alocam seus limitados recursos para fins múltiplos e concorrenciais Mises por outro lado enfatizou a noção mais ampla da ação humana intencional abrangendo os esforços deliberados por meio dos quais os homens tentam melhorar sua situação ambos os conceitos é válido notar são consistentes com o individualismo metodológico e incorporam a constatação de que os fenômenos de mercado são gerados pela interação de decisões individuais porém ambas as construções diferem significativamente o método robinciano afirma que os indivíduos todos irão utilizar os recursos disponíveis e conhecidos da maneira mais eficiente possível de modo a atingir certos propósitos isso requer a implementação do princípio equimarginal isto é a criação de um arranjo alocativo no qual é impossível transferir uma unidade de recurso de um uso para outro uso e com isso ganhar um benefício líquido para Robbins o processo econômico consiste apenas em rearranjar os recursos disponíveis de modo a garantir a utilização mais eficiente de insumos conhecidos considerando-se uma dada hierarquia de objetivos é a interação no mercado dos esforços alocativos de vários indivíduos que gera todos os fenômenos que a economia moderna procura explicar a dificuldade com uma teoria de mercado baseada exclusivamente em termos robincianos é que no desequilíbrio vários dos planos dos agentes robincianos estão fadados a não se realizar o desequilíbrio é uma situação na qual nem todos os planos podem ser realizados conjuntamente ele reflete erros na informação de preços sobre os quais os planos do indivíduo são feitos uma experiência de mercado mal sucedida que gerará escassez ou excedente de bens a serem vendidos revela que as expectativas em relação ao preço original estavam incorretas embora a estrutura robinciana sugira que os planos mal sucedidos serão descartados ou revisados não é possível ir muito além disso a ideia de um plano robinciano assume que a informação não só é dada como também é conhecida pelos indivíduos atuantes no mercado na ausência dessa informação os participantes de mercado ficam bloqueados de toda a atividade robinciana sem qualquer pista sobre quais serão as novas expectativas que virão após as frustrações no mercado somos incapazes de postular qualquer sequência de decisões tudo o que podemos dizer é se todas as decisões robincianas forem harmônicas teremos um equilíbrio se não forem harmônicas teremos um desequilíbrio dentro desse arranjo não temos justificativas para afirmar por exemplo que estoques não vendidos irão deprimir os preços podemos apenas dizer que se houver uma errada expectativa de que os preços são mais altos do que de fato são os tomadores de decisão robincianos irão gerar estoques não vendidos como tomadores de decisão eles não podem aumentar ou diminuir preços eles são estritamente tomadores de preços fazendo alocações de acordo com o ambiente em que os preços são dados se todos os participantes são tomadores de preços como então os preços de mercado poderão aumentar ou diminuir por meio de qual processo isso irá ocorrer se ocorrer para que os estoques não vendidos comprimam os preços aqueles participantes de mercado que possuem bens não vendidos precisariam entender que os preços anteriormente praticados estavam muito altos os participantes precisariam modificar suas expectativas referentes ao entusiasmo dos outros participantes em comprar seus produtos seus produtos mas para fazermos essas afirmações precisamos transcender os limites estreitos da estrutura robinsiana precisamos de um conceito de tomadas de decisão que seja abrangente o suficiente para abarcar o elemento empreendedorismo de modo de modo a considerar a maneira como os participantes de mercado alteram seus planos é aqui que a noção misesiana acerca da ação humana vem ao nosso socorro o conceito de mises acerca da ação humana envolve um insight um discernimento sobre a natureza humana que está completamente ausente em um mundo de agentes robincianos esse discernimento reconhece que os homens não apenas são agentes calculistas como também são atentos às oportunidades a teoria robinciana somente é válida após uma pessoa já ter sido confrontada por certas oportunidades ela não explica como aquela pessoa aprende sobre essas oportunidades já a teoria misesiana sobre a ação humana concebe o indivíduo como um agente que tem seus olhos e ouvidos abertos para oportunidades que estão logo ali ele está alerta esperando continuamente receptivo a alguma coisa que possa surgir e quando o preço vigente não equilibra o mercado os participantes de mercado percebem que eles precisam revisar suas estimativas de preços a fim de evitar novos desapontamentos esse estado de alerta e prontidão é o elemento empreendedorial da ação humana um conceito ausente nas análises feitas em termos exclusivamente robinzianos ao mesmo tempo em que transforma o ato de decisão em uma visão realista da ação humana o empreendedorismo transforma a teoria de equilíbrio de mercado em uma teoria de processo de mercado o papel do empreendedorismo é verdade que há outras definições da função empreendedorial as principais visões sobre o assunto tem sido aquelas de Schumpeter Frank Knight e Mises entretanto como já argumentei todas essas definições alternativas tem em comum o elemento do alerta às oportunidades este alerta deve ser cuidadosamente distinguido da mera possessão do conhecimento e é a distinção entre estar alerta e possuir conhecimento que nos ajuda a entender como o processo empreendedorial de mercado sistematicamente detecta e ajuda a eliminar erros uma pessoa que possui conhecimento não é apenas por esse critério um empreendedor mesmo quando um empregador contrata um especialista por causa do conhecimento deste é o empregador e não o empregado quem é o empreendedor o empregador pode não ter toda a informação que o empregado possui no entanto o empregador está mais bem informado do que todos os outros concorrentes ele sabe onde o conhecimento pode ser obtido e como ele pode ser proveitosamente empregado o especialista contratado aparentemente não sabe como o seu conhecimento pode ser proveitosamente empregado uma vez que ele não está preparado para agir como o seu próprio empregador ele não percebe a oportunidade fornecida pela posse de tal informação o empregador por outro lado percebe o conhecimento empreendedorial é um tipo de conhecimento refinado e abstrato o conhecimento sobre onde obter informação ou outros recursos e como colocá-lo em prática esse alerta empreendedorial é crucial para o processo de mercado o desequilíbrio representa uma situação de ampla ignorância sobre as reais condições do mercado essa ignorância é responsável pelo surgimento de oportunidades lucrativas o alerta empreendedorial explora essas oportunidades enquanto os outros a ignoram Lachman e GLS Shackle enfatizam a imprevisibilidade do conhecimento humano e de fato não entendemos claramente como os empreendedores obtêm esse lampejo de presciência superior a dos concorrentes não sabemos explicar como alguns homens descobrem determinadas oportunidades antes de outros podemos certamente explicar porque os homens exploram petróleo de modo a estarem sempre ponderando maneiras alternativas de gastar uma quantia limitada de recursos porém somos incapazes de explicar como um empreendedor presciente percebe antes dos outros que uma busca por petróleo pode ser recompensadora em termos empíricos entretanto sabemos que as oportunidades tendem a ser percebidas e exploradas e é sobre essa tendência observada que se assenta nossa crença na existência de um determinado processo de mercado a publicidade como um aspecto do processo competitivo a caracterização do processo de mercado como um processo de descoberta empreendedorial clarifica várias ambiguidades sobre o mercado e dissipa vários mal entendidos sobre como ele funciona a propaganda fornece um excelente exemplo sobre o qual podemos basear nossa discussão a publicidade uma característica dominante da economia de mercado é amplamente incompreendida e frequentemente condenada como dispendiosa desperdiçadora ineficiente inimiga da concorrência e geralmente destruidã destruidora da soberania do consumidor houve nos anos recentes uma reabilitação do assunto na literatura econômica dentro do modelo da economia da informação de acordo com essa visão mensagens publicitárias voltadas para potenciais consumidores representam quantidades de conhecimento necessárias pelas quais eles estão dispostos a pagar um preço a quantidade certa de informação é produzida e entregue pela indústria publicitária em resposta aos desejos do consumidor por razões ligadas a custos é mais eficiente que essa informação seja produzida por aqueles que possuem mais facilidade para tal a saber os produtores dos produtos sobre os quais são desejadas informações essa abordagem tem seu valor e explica muito da economia da propaganda porém não explica tudo a abordagem sob a ótica da economia da informação tenta explicar os fenômenos da publicidade totalmente em termos da oferta e demanda de conhecimento não empreendedorial informações que podem ser compradas vendidas e até mesmo empacotadas porém tal abordagem não vai além de um mundo de maximizadores robinzianos e é incapaz de compreender a real função da publicidade num processo de mercado consideremos o produtor do bem anunciado em sua função empreendedorial o produtor antecipa os desejos dos consumidores e observa a disponibilidade dos recursos necessários para um produto satisfazer os desejos dos consumidores essa função pode parecer cumprida assim que o produtor produzir o produto e torná-lo disponível para a compra em outras palavras pode parecer que a função do empreendedor foi cumprida assim que ele transformou uma oportunidade de produzir um determinado produto em uma oportunidade para que o consumidor compre o produto finalizado os próprios consumidores não estavam cientes das oportunidades que esse processo de produção representa foi o alerta mais arguto do empreendedor que o possibilitou cumprir essa tarefa não é suficiente entretanto apenas disponibilizar o produto os consumidores precisam saber de sua existência se a oportunidade de comprá-lo não for percebida pelo consumidor será como se a oportunidade de produzi-lo não tivesse sido notada pelo empreendedor não basta apenas cultivar alimentos os quais o consumidor não sabe obter os consumidores precisam saber que o alimento foi de fato cultivado fornecer informações aos consumidores não é o suficiente é essencial que as oportunidades disponíveis ao consumidor atraiam sua atenção não importa qual seja o seu grau de alerta não basta ao empreendedor produtor canalizar recursos para atender os desejos do consumidor ele também deve garantir que o consumidor não deixe passar despercebido o que já foi produzido para esse propósito a publicidade é um instrumento claramente indispensável ao vermos a publicidade como um instrumento empreendedorial podemos entender porque a distinção feita por Edward Chamberlain entre os custos de fabricação e os custos de venda é inválida os custos de fabricação ou produção supostamente ocorrem durante a produção do produto em contraposição aos custos de venda que ocorrem quando se tenta convencer os consumidores a comprar o produto os custos de venda supostamente deslocam a curva de demanda pelo produto ao passo que os custos de fabricação de produção afetam apenas a curva da oferta a distinção feita por Chamberlain foi criticada com base no fato de que os custos de venda são na verdade custos de fabricação disfarçados de um tipo ou de outro nossa abordagem nos possibilita ver essa questão através de um contexto mais geral que incorpora a percepção de que todos os custos de fabricação são ao mesmo tempo custos de venda por exemplo se o produtor tivesse um mercado garantido no qual pudesse vender todos os seus produtos a um determinado preço então seu custo de fabricação total seria apenas os próprios custos de fabricação ele não teria de incorrer em gastos adicionais para tentar convencer o consumidor a comprar o produto mas a realidade é que nunca há um mercado garantido as decisões do produtor sobre qual produto produzir e com que qualidade serão invariavelmente é um reflexo daquilo que ele acredita ser capaz de vender a um preço vantajoso trata-se de uma escolha puramente empreendedorial os custos nos quais ele incorre são aqueles que em suas estimativas são necessários para que ele possa vender o seu produto ao preço que ele anteviu cada melhora no produto é feita para torná-lo mais atraente para os consumidores e certamente o produto em si foi produzido exatamente com esse intuito todos os custos são em última análise custos de venda lucros e o processo competitivo o conceito austríaco da função empreendedorial enfatiza o lucro como sendo o objetivo fundamental do processo de mercado como tal o lucro tem implicações importantes para a análise do empreendedorismo em contextos que não sejam de mercado tais como dentro de empresas ou em um regime socialista ou em burocracias em geral como já observei não sabemos precisamente como ocorre a presciência superior de alguns empreendedores em relação a outros porém sabemos que ao menos de modo geral o alerta empreendedorial é estimulado pela existência de lucros potenciais o alerta a uma oportunidade depende da atratividade desta oportunidade e obviamente do fato de ela ter sido percebida e agarrada esse incentivo é diferente dos incentivos presentes em um mundo robinciano no contexto não empreendedorial o incentivo é constituído pelas satisfações alcançáveis a custa de sacrifícios relevantes os incentivos robincianos são transmitidos aos agentes quando o arranjo do sistema demonstra que as satisfações oferecidas são mais significantes do ponto de vista deles do que os sacrifícios demandados por eles um incentivo é portanto fornecido pela comparação entre alternativas conhecidas no entanto o contexto empreendedorial o incentivo a estar alerta a uma oportunidade empreendedorial é bem diferente do incentivo a se fazer uma troca entre oportunidades já conhecidas com efeito não tem nada a ver com a comparação de alternativas para se perceber uma oportunidade à espera de ser descoberta não é preciso ter feito alguma escolha anterior o incentivo é tentar obter alguma coisa em troca de nada caso o empreendedor ao menos seja capaz de saber o que pode ser feito incentivos robincianos podem ser oferecidos em contextos que não sejam de mercado por exemplo um burocrata ou um empregador oferecer um bônus pelo maior esforço por outro lado para que incentivos empreendedoriais funcionem é necessário que aqueles que percebam oportunidades de fato ganhem algo por descobri-las uma característica notável do sistema de mercado é que ele fornece esse tipo de incentivo é somente pela análise do processo de mercado que esse aspecto empreendedorial extremamente importante da economia de mercado é percebido os reais problemas econômicos de qualquer sociedade surgem do fenômeno das oportunidades não percebidas a maneira como uma sociedade de mercado lida com esse fenômeno não pode ser compreendida utilizando-se exclusivamente uma teoria de equilíbrio de mercado os arranjos institucionais mais propícios para descoberta de oportunidades devem ser estudados e respeitados e essa é a leitura talvez vocês estejam com a impressão de que eu falei um monte de coisa mas que está tudo muito confuso ainda o que é que esse artigo está dizendo o que é que o Kiersner quer dizer para nós ele quer dizer o seguinte você comparar alternativas diferentes vamos um pouco mais atrás Lionel Robbins fala o seguinte olha existe uma coisa chamada equilíbrio de mercado esse equilíbrio de mercado ele é atingido porque os fornecedores os vendedores os fabricantes vão produzir a um certo preço os consumidores vão querer consumir esse produto a um certo preço conforme essas duas entidades vão conversando conforme existe mais demanda ou mais oferta vai chegar um ponto no qual as duas entidades se conversam e lá o mercado ficará ou toda vez que o mercado se desvia desse ponto ele volta para o ponto ele fica como a palavra do próprio artigo gravitando em volta desse ponto ele fica ele sobe um pouquinho aí começa o preço sobe um pouquinho aí a demanda cai porque está muito caro aí os produtores abaixam o preço porque eles não estão conseguindo vender as coisas aí o preço fica muito barato aí os consumidores começam a comprar muito porque está barato aí o preço sobe e fica nesse vai e vem o ponto fica oscilando a situação no mercado fica oscilando em torno desse ponto onde as duas curvas se cruzam isso é a visão do Robbins ou seja os produtores eles apenas estão usando oportunidades que eles já conhecem se eu abaixar meu preço vou vender mais se eu subir meu preço os consumidores vão comprar a um preço mais alto e você tem essa queda esse cabo de guerra isso é Robbins o que que Robbins não está não está enxergando Robbins não está enxergando que pro empreendedor pro produtor vender vender os seus produtos a um preço mais baixo ele precisa perceber que as pessoas não estão comprando ele precisa na verdade não é nem isso na verdade não é nem isso eu estou sendo robinciano aqui me desculpem o que que o Robbins não está vendo o Robbins não está vendo que a atividade empreendedorial é você pegar uma um conhecimento novo é você descobrir conhecimento é você descobrir por exemplo um produto novo olha gente eu descobri que se você misturar água com gás carbônico e fazer uma coisa chamada água com gás as pessoas vão comprar descobrir isso isso é uma atividade empreendedora não é você ficar não é a gravitação em torno desse ponto gravitação em torno desse ponto ela não é bem que ela não depende isso está inclusive um pouco confuso para mim vamos fazer um artigo de economia é difícil o conceito do Kirsner sobre empreendedorismo é você descobrir oportunidades que antes você não conhecia quando o empreendedor quando o produtor resolve abaixar o seu preço para vender mais ele sabe qual é a oportunidade ele não está sendo empreendedor ele percebe que ele descobriu a informação a informação já está disponível para ele o empreendedor é aquele cara que descobre a informação uma informação que não existia antes e essa informação é usada é usada ou de outra forma como o como o Kirsner coloca como é que você sabe que você está acima do preço de mercado porque você está tendo estoque seu estoque está aumentando mas o estoque está aumentando e se o meu estoque diminuir eu vou ter mais prejuízo pode acontecer não sei como também pode acontecer pode ser que a minha produtividade só está muito alta eu não descobri um produto novo eu não descobri informação nova vocês entendem é muito sutil a diferença para mim parece muito sutil então o que acontece na hora de você fazer no conceito empreendedorial o empreendedor é o cara que descobre a informação nova o empreendedor é o cara que encontra não é o cara que escolhe o método mais eficiente de procurar petróleo não é o cara que descobre o método mais eficiente de fazer alguma coisa é o cara que descobre que aquela coisa vai ser é que aquele produto vai ser demandado antes dele ser demandado antes dessa demanda estar explícita disponível exemplo netflix é vídeo on demand é streaming antes disso não existia não existia o conceito de netflix nesse sentido netflix foi uma atividade empreendedora o celular o computador olha eu acho que se você criar um site onde as pessoas possam se comunicar vai ser vai ser é uma coisa que as pessoas querem nossa cara você é louco não eu acho que sim eu vou fazer isso pum vai lá e faz e cria o orkut ou facebook qual que é uma característica disso você precisa você está comparando conhecimento diferente é você ter como é que eu posso dizer você está aprendendo você está adquirindo conhecimento você não está usando o conhecimento que já está disponível você está absorvendo conhecimento das situações e aí tinha uma coisa aqui que eu li que eu queria comentar agora eu esqueci o que é bom enfim uma outra coisa é você entender que o mercado ele é um processo altamente dinâmico como assim hoje eu quero coca amanhã eu quero água depois eu quero suco e vai demorar para eu querer coca de novo e as outras pessoas cada uma tem as preferências dela e você não consegue saber quem quer o que isso é outro caráter dinâmico do mercado essas curvas de oferta e demanda estão mudando a todo momento todo momento então não existe um ponto de preço que na hora que vai ficar gravitando esse ponto ele teoricamente está sempre mudando momento a momento e o mercado está sempre tentando buscar esse ponto mas ele não consegue atingir nunca consegue atingir ah mas tem um ponto que ele atinge exatamente porque ele tem que cruzar não isso daí você está imaginando para um produto você tem que pensar em todos os produtos diferentes disponíveis concordo que concordo com o seu raciocínio quando você falar em um produto tem um momento que a oferta fica maior do que a demanda e depois se inverte por causa da atração dessas ah lembrei que eu queria falar depois eu depois eu falo me lembrem me lembrem é sobre tentativas e erros os para um produto você tem essa dinâmica que muda eu tenho um preço você tem a oferta maior do que a demanda e no instante seguinte você tem a demanda maior do que a oferta para uma ter maior do que a outra você necessariamente passou por um ponto onde as duas são iguais sim concordo mas isso não é equilíbrio de mercado isso é equilíbrio em um aspecto do mercado equilíbrio do mercado seria se todos os produtos estiverem nesse ponto ao mesmo tempo se tem um fora não é equilíbrio de mercado isso é possível? é é improvável? muito improvável ao mesmo tempo? não não desconsideraria então você não tem o equilíbrio você ah, mas eu posso ter todo mundo gravitando em torno desses pontos? até pode até pode mas o ponto está sempre mudando o ponto está mudando de lugar agora eu vou falar da outra coisa a atividade do empreendedor é descobrir que o ponto mudou de lugar pronto conseguir sintetizar descobrir 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 a forma fácil descobrir onde está o ponto é a atividade do empreendedor o Leonel Robbins ele fala ah não o preço está aqui o preço está dado se você está produzindo acima abaixa seu preço se você está produzindo abaixo sobe seu preço a visão do Kirsner é onde que está o ponto eu não sei ah, eu acho que está pra lá e vai atrás do ponto uma outra pessoa pode achar que o ponto está em outro lugar em uma direção até a oposta e vai nessa outra direção isso é o processo de mercado pro Kirsner pro Robbins empreendedores diferentes vão sempre empreendedores não produtores diferentes vão sempre tender pro mesmo preço porque eles sabem qual é o preço na visão do Kirsner cada indivíduo percebe esse preço como um um lugar diferente pro Matias o preço de equilíbrio é 100 reais pro João é 50 pro José é 200 então eles vão procurar esses preços em lugares diferentes eles vão levar as suas produções pra lugares diferentes e aí olha que maravilha eu consegui fazer até um gancho pro que eu ia falar concorda que o preço em um dado momento só pode ser um concorda que os outros dois empreendedores erraram desses três que eu citei dois deles erraram pelo menos pode ser que os três tenham errado pode ser que o preço não seja nenhum desses seja 300 ou que o preço seja 10 e aí o que que acontece acontece que você vai ter um processo de tentativas e erros quem fez as estimativas mais próximas das corretas vai ter uma quantidade maior de lucro quem estimou e geralmente você estima o preço acima porque se você se você estima abaixo seu lucro vai ser muito grande na verdade na verdade não é inviável né o mais o mais correto seria dizer você tem um preço dado você tem um preço não calma Matias está virando Robbins de novo você tem um certo preço vamos supor que é um preço que você vê nas lojas e vê a Coca-Cola a 7 reais 2 litros eu consigo fazer um refrigerante similar a Coca-Cola por 8 reais bom você não você está perseguindo um preço mas você está perseguindo um preço que é muito caro ah eu vou perseguir então um preço que é menor do que do que 6 do que esses 7 reais vai ser 8 nossa senhora menor do que esses 7 reais vai ser 6 eu pensei 6 falei 8 acho que está na hora de dormir vai ser um preço menor se esse preço for menor a Coca-Cola já conseguiria reduzir o custo dela esse processo já teria avançado nesse estágio ou está segurando o preço lá em cima porque não tem concorrente pode ser isso também as duas hipóteses podem ser verdadeiras então esse preço mais baixo é uma coisa que eu já descartaria então o processo de tentativa e erro ele começa a se tornar uma busca por barateamento de recursos tentativas e erros aquele indivíduo aquele empreendedor que conseguir melhor atender as necessidades dos indivíduos com uma margem muito larga vai se tornar predominante se a margem não for tão larga assim os empreendedores vão coexistir as empresas vão coexistir essa que é a questão entendem e aí o que é a propaganda que é a última coisa que eu vou falar porque o Kirsner comentou aqui a propaganda ela é um instrumento de se divulgar a informação o produto novo não basta eu fazer um produto novo eu tenho que mostrar para as pessoas que o produto está pronto preparado para o consumo é você transformar as pessoas em empreendedores no sentido de olha estou oferecendo uma oportunidade aqui venha cá e desfrute dessa oportunidade é uma oportunidade que vai te trazer satisfação é uma oportunidade que você não conhecia antes quando o indivíduo ele recebe o conhecimento novo o empreendedor está divulgando para as outras pessoas essa conquista que ele fez a criação desse novo produto eu não sei mais o quanto que eu consigo contribuir para a discussão realmente esse artigo é um pouco mais difícil de entender do que os artigos que eu leio geralmente ele não é tão ele não é tão ele é um pouco mais árido do que os outros eu espero que a minha leitura tenha ficado a altura do desafio e a altura do entendimento de vocês e por isso agora eu me despeço então uma boa noite espero que vocês tenham se divertido se entretido e uma boa noite e uma boa noite